Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, eu ocupo a tribuna e eu quero aqui parabenizar e na verdade ressaltar aqui a votação que foi concluída, os trabalhos foram concluídos na comissão da redução da maioridade penal. Eu quero aqui, Senhor Presidente, primeiro aqui agradecer o apoio que nós tivemos durante todo o trabalho, desde o primeiro dia da sessão da comissão da redução da maioridade penal, até hoje, há poucos instantes atrás, quando nós concluímos os nossos trabalhos e que eu tenho certeza para que nós possamos fazer a justiça e dar limites a esses que de forma cruel, bárbara, matam, estupram, roubam, cometem crimes contra a vida, crimes hediondos, esses a partir de 16 anos de idade, nós aprovamos, deputado Danilo Forte, a redução da maioridade penal na comissão especial. Quero aqui agradecer e parabenizar a todos os deputados que compõem a comissão, independente daqueles 21 que votaram favoráveis ou 6 que votaram o contrário, mas eu entendo que o resultado da comissão reflete a vontade do povo brasileiro, que na sua grande maioria, de forma esmagadora, mais de 87, quase 90%, o deputado Guilherme Mussi vota e quer a redução da maioridade penal. Eu sei que nós cumprimos o nosso dever, nós cumprimos a nossa obrigação e mostramos que estamos em sintonia com o que deseja o povo brasileiro, que não aguenta mais tanta violência e tanto crime produzido por esses menores de 16 anos, que, volto a repetir, que matam, que estupram, que roubam e ficam impunes por uma legislação que hoje vigora o nosso país, que é injusta e que é perversa. Quero aqui parabenizar o deputado Lairte Bessa, relator da comissão especial, pelo brilhante relatório apresentado, deputado Lairte Bessa. Tenha certeza que V. Exª honrou a vontade do povo brasileiro, V. Exª que teve a humildade, inclusive, de hoje, mudou o relatório para adequar a vontade deste Parlamento, para que nós possamos, tenho certeza, votar e aprovar aqui neste Parlamento. Quero aqui também parabenizar ao Presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, que teve a coragem, deputado Presidente, de voltar e trazer ao Parlamento Brasileiro, à Câmara Federal, uma discussão que o povo brasileiro, o Presidente Eduardo Cunha, aguarda há 22 anos, desde quando foi protocolada a primeira PEC. E que V. Exª teve a coragem de pautar e trazer essa discussão, de instalar a comissão especial. E eu tenho certeza que, no dia 30 de junho, esse Parlamento que aqui está, as senhoras e senhores deputados, conhecem a responsabilidade que tem com o Brasil. Eu não tenho dúvida que vai votar e vai aprovar a redução da maioridade penal. Portanto, Sr. Presidente, quero aqui agradecer a primeira confiança que em mim foi depositada para presidir esta comissão tão importante e de tanta vontade do povo brasileiro. Na certeza, volto a repetir, que cumprimos com o nosso papel, mostrando que este Parlamento, mais do que nunca, sobre a condução de V. Exª, está em perfeita sintonia com o que é a sociedade, com o que é o povo brasileiro. E tenho certeza que nós vamos aqui aprovar a redução da maioridade penal, que é um clamor de toda a nação. Quero aqui, volto a repetir, enaltecer mais uma vez o trabalho que tivemos em todo esse tempo. E aqueles que não se somaram conosco, que não tiveram a mesma preocupação que nós temos com o que é o povo brasileiro. Dizer que não adianta aqui reclamar, não adianta aqui dizer que hoje a ordem do dia não começou, mesmo porque, se a decisão de V. Exª foi no inicial do dia, até encerrar os trabalhos da comissão especial, é porque V. Exª está sintonizado e está atendendo o que é o povo brasileiro. Então nós temos que parabenizar a atitude de V. Exª, temos que parabenizar o espírito que tem V. Exª de homem público e a certeza que nós, vamos aprovar sim a redução da maioridade penal, vamos fazer a justiça. Sabemos que a redução da maioridade penal, que nós, se Deus quiser, vamos aprovar. Nós não vamos resolver o problema da violência no Brasil, mas nós vamos fazer a justiça, fazer a justiça com milhares de famílias desse país que foram vítimas de menores de 16, 17 anos e que não podem continuar cometendo crimes adiondos, estuprando, fazendo tráfico de drogas, roubando, matando, de forma bárbara, violenta e cruel, e permanecendo impune. Então viva aos parlamentares que votaram e aprovaram a reação da maioridade penal. Quero aqui enaltecer mais uma vez o trabalho de todos, quero cumprimentar aqui a todos, e eu tenho certeza, deputado Guilherme Luce, que nós estamos atendendo o que é o povo brasileiro e agora cabe aqui a esse parlamento votar. Nós não podemos, e esse parlamento não pode, não aprovar a reação da maioridade penal, porque esse domínio está dando um sinal verde a esses que cometem crimes e que vão dizer, olha, a Câmara Federal nos apoia, quer que a gente continue cometendo crimes. E nós não podemos permitir isso. Parabéns a todas as senhoras e senhores deputados que compõem a comissão especial, que fizeram a parte da comissão especial, ao relator deputado Lerthi Bessa e à vossa excelência, presidente, pelo espírito homem público de pautar e trazer a discussão uma matriatura importante.